Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo Corrêa, DJC Informática, mais um vídeo aí do canal. No vídeo de hoje, galera, eu tô com esse Lenovo Ideapad 320, tá? O modelo dele é o Ideapad 320 15-IKB, tá? Também conhecido como 80YH, beleza? Ele tá com HD de 1TB, a gente vai fazer um upgrade aí. Vamos tirar esse HD de 1TB do cliente, vamos instalar esse SSD de 480GB da WD Green aí, tá? É um SSD SATA, essa máquina não aceita SSD NVMe. E o HD que a gente vai tirar, a gente vai colocar nessa case, ele vai virar um HD externo aí, uma case SATA USB 3.0, beleza? Pro cliente poder acessar os arquivos dele também, continuar fazendo a backup dos arquivos aí, tá bom galera? Então, lembrando que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Dos nossos parceiros Magalu e Amazon, desse SSD aqui, de outros modelos, de outros tamanhos. Caso você queira fazer a compra, ajudar o canal aí, você vai tá dando uma força pro canal aí, ajudando a gente comprando pelos nossos parceiros. E se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, tá? Deixar o seu joinha, ativar as notificações aí, deixa um comentário, uma pergunta, assim que possível eu respondo. Então vamos lá, sem mais delongas, bora pro vídeo galera. Então galera, pra tirar essa tampa aqui é simples, ela é tirar todos os parafusos, né? Ela é uma tampa inteira, ok? Vamos tirar todos os parafusos aqui. Lembrando que eu vou fazer uma instalação limpa aqui, vou deixar também aí nos cards e na descrição do vídeo, como você, se você não sabe, como você criar um pendrive bootável aí. Como você quiser fazer um clone do seu HD pro SSD também, eu vou deixar o link aí pra você poder aprender a fazer isso daí, tá bom galera? Assim que a gente tira esse parafuso aqui, a gente tira essa tampinha aqui, que na verdade era pra ser um DVD, mas essa máquina não tem DVD, essas máquinas mais novas, né? Então, vamos ver aqui, já tiramos todos os parafusos. E aqui é o seguinte galera, tem gente que usa espátula, estilete, cartão de crédito, eu já peguei uma mãe aqui. Se você vir aqui, ó, levantando, pode fazer força, dá a impressão que vai quebrar, ó, você vem levantando aqui que a tampa sai tranquilamente, tá? Aqui ele tem um pente de 4GB, tá? Mais 4GB soldado na placa, então, totaliza aí 8GB. Se você quiser fazer um upgrade, eu acredito que essa máquina deve suportar aí até 20GB. Então, você tira esse pente aqui de 4GB e acrescenta, aqui tá a memória soldada na placa, você tira esse e acrescenta mais um pente de 4, de 8 aí, tá bom? Então, esse cooler aqui do cliente tá com uma sujeira considerável, vamos passar um pincel aqui, não custa nada, né? Beleza galera, aqui tá o HD do cliente, bem simples de tirar, só você levantar aqui, ó, e puxar, beleza, tamo com o HD na mão, ele tem essa proteçãozinha aqui de... Parece tipo um alumínio, né? Plástico com alumínio, vamos colocar aqui, vamos pegar o SSD novo aqui do cliente. Tá aqui o SSD galera, só tirar essa etiquetinha aqui, beleza? Vamos colocar de volta, aqui, ele tem umas travinhas aqui na proteção, você encaixa nos buracos aqui, não precisa de parafuso, bem simples. Dá uma olhada aqui nos conectores aqui pra você não colocar errado, ok? Dá uma olhada aqui, ok? Ok, SSD instalado galera, só confirmar se ele conectou direitinho, tá tudo certo, prontinho, bem simples, bem fácil, tá? Vamos aproveitar aqui, vamos já tirar a case 3.0 aqui galera, essa case é bem bacana, ela vem com LEDzinho, aqui é uma case tipo gamer, mas você pode comprar qualquer case aí pra HD de notebook, tá? Tá sendo 3.0 pra velocidade ser maior aqui, você vem, só empurrar ela pra trás, vamos pegar aqui o HD do cliente, só ver a conexão lá, já encaixei, ok? Coloco novamente aqui a case, aperto ó, opa, opa, tô apanhando aqui da case, vamos ver se é assim, é isso mesmo. Prontinho, vem com ela inclinada aqui, encaixou lá, só apertar que ela, depois a gente testa aí, vê se tá funcionando, mas bem simples, ela tem o cabinho aqui ó, cabinho 3.0, tá bom galera, só encaixar lá no conector, encaixa na porta USB do notebook, do PC, da onde você quiser, aí de uma TV, ok? E transfere, salva e faz o backup dos seus arquivos, beleza? Vamos colocar de volta aqui a nossa tampa. Colocou a tampa galera, vai apertando, nas extremidades, pra ele, pronto galera, aí, é, travou tudo, só colocar, vamos colocar de volta aqui, essa tampinha aqui, ok? Vou fazer o seguinte, só pra gente confirmar aqui, reconheceu numa boa, o SSD, vou só colocar esses dois parafusos aqui, das dobradiças, galera, não vou precisar gravar o vídeo até o final, colocando todos os parafusos, daí é de boa, tá? Você coloca esses dois parafusos aqui, pra não abrir a máquina sem estar parafusadas dobradiças, tá? Vou ligar a máquina aqui, pra gente ter certeza absoluta que o... Que reconheceu o nosso SSD, ok? Deitei a máquina aqui, vamos ligar ela, F2. F2, liguei a máquina, galera, F2. E, perfeito, ó, hard disk, WDC, WDS, 480G e os outros caracteres aí que reconheceu o SSD do cliente, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, lembrando que se você quiser comprar esse SSD ou outros modelos para essa máquina aqui, vou deixar o link dos nossos parceiros Magalu e Amazon aí, se você comprar por ele, você também vai estar ajudando, contribuindo com o canal, beleza? Além disso, eu vou deixar no card e na descrição aí, os vídeos de clone de HD, de pendrive imbutável, de formatação, pra você que não sabe aprender a instalar o Windows ou fazer um clone na sua máquina aí, tá? Então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha aí, tá bom? Um abraço a todos, valeu, até mais, galera.